Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa, que vocês estejam se cuidando. Hoje nós vamos falar sobre campo elétrico criado por uma carga elétrica, a qual a gente vai definir a direção e o sentido em que elas atuam. Então, de antemão, a gente já começa a perceber como seria a organização dessas cargas. Sempre lembrando que essas cargas se comportam entre o processo de atração e repulsão, dependendo das suas características próprias. Sempre vamos voltar e visualizar esse processo. Vamos lá então na apostila, na nossa página 247. Lembrando que alguns alunos, assim como eu, estão sem a apostila, então deverão baixar ela da plataforma para estar trabalhando com o material. Então, existe uma região que apresenta uma carga, então nós precisamos entender que não acontece do nada eu tenho uma carga e não acontece do nada ela ter o processo de atração e repulsão. Cada carga possui ao seu redor um campo criado por ela mesma. Então, quais são as características dadas nesse campo? Então, como que a gente solidifica essa organização, tá ok? Eu vou colocar um pequeno videozinho aqui para vocês, tá? Espero que vocês gostem falando sobre essa reorganização, tá? Nesse vídeo, vamos falar sobre vetor campo elétrico. Vetor campo elétrico é uma grandeza vetorial. Nós temos uma carga positiva e ele sempre aponta para fora dessa carga positiva. E por que ele aponta para fora dessa carga positiva? Pois a carga de prova normalmente é uma carga positiva, ou seja, embora o campo elétrico não seja uma força, na hora que você coloca uma carga elétrica de prova, vai haver uma força de repulsão entre essas duas cargas, ou seja, a força de interação entre as duas cargas, é dado quando você multiplica a carga de prova vezes o campo elétrico em um determinado ponto. Portanto, o campo elétrico é dado por a força de interação elétrica sobre a carga de prova. Se o campo elétrico fosse criado por um uma carga negativo, ela apontaria para dentro, ou seja, o vetor campo elétrico, por convenção, ele apontaria para dentro, uma vez que, sendo a carga de prova uma carga positiva, haveria uma força de atração. Nós estamos acostumados a ver que, quando o vetor é apontado para a esquerda, ele é negativo, quando ele é apontado para baixo, ele é negativo. E aqui nós temos uma série de vetores que são radiais, eles apontam sempre para fora da carga positiva. Para eliminar esse problema, vamos avaliar o campo elétrico da maneira modular, ou seja, o módulo do vetor campo elétrico. É isso que nós vamos calcular. Vai ser o módulo da força e a carga elétrica, também em módulo, ou seja, sem considerarmos o sinal da carga, da força, nem do campo elétrico. Depois que determinarmos a intensidade do campo elétrico, aí sim vamos determinar qual é o sentido e a direção do vetor campo elétrico em questão. Portanto, nós podemos escrever o módulo do vetor campo elétrico como é, é a força eletrostática sobre a carga de prova. Nós sabemos, pela lei de Coulomb, que a força eletrostática é dada pela constante eletrostática, vezes a carga, vamos chamar essa carga que está originando o campo elétrico de Q, vezes a carga de prova sobre R². Isso tudo dividido por Q, que é a carga de prova. Portanto, o módulo do vetor campo elétrico nós podemos calcular como sendo a constante eletrostática vezes a carga que está produzindo o campo elétrico sobre R². Lembrando que a constante eletrostática é... Então, olha só, nós conseguimos visualizar o que traz aqui na nossa apostila, tá? Então, nós temos o nosso vetor de campo elétrico dado pela constante, lembra da nossa constante? 9 vezes 10 na nona potência, né? Nós vamos utilizar, continuar utilizando o mesmo valor, vezes a carga inicial, dividida pela distância quadrada. Então, nós continuamos atuando nessa mesma maneira, tá? Então, nós vamos estar relacionando essa situação. Trouxe o vídeo por conta do desenho para vocês entenderem quando ela está... Como nós temos uma carga de prova, tá? Nós temos uma carga de prova que é positiva, então, associada a uma carga inicial, também no fato do diagrama apresentado era positivo, as nossas linhas de força representavam de dentro para fora. Se nós tivéssemos uma carga inicial negativa, as linhas de força estariam de fora para dentro, tá ok? Então, o sentido aqui que nós temos do campo elétrico criado pelas cargas depende de seus sinais. Então, a gente vai ver que as cargas positivas criam o campo elétrico de afastamento e cargas negativas criam o campo elétrico de aproximação. Então, por que que isso gera? Porque a nossa carga de prova, ela é positiva. Então, se a minha carga inicial é positiva, aquilo mostrou lá, nossas linhas saem. Se a carga de prova é positiva e a nossa carga inicial negativa, nossas linhas de força entram, tá? O campo elétrico, então, criado por uma carga elétrica, nunca atuará sobre ela mesma. Então, eu não posso fazer um campo e dizer que ele vai atuar sobre ele mesmo. Ele vai ser atuado em relação a outros meios, tá? A outro vetor elétrico, a outra região, tá? Então, quem estiver próximo a ele que vai sentir essa relação de cargas, tá? Então, aqui nós temos o gráfico criado pela carga, uma carga pontiforme, tá? Então, lembra sempre aquele pontinho. Não interessa o tamanho dela, lembra disso que nós já falamos nos vídeos anteriores. Essas cargas, elas têm uma característica bem comum, que elas são pontiformes, porque é um pontinho apenas, mas dentro dela nós temos muito, encontramos muita carga, muita concentração de carga, tá? Em função da distância, então, aqui nós temos a representação dela, tá? Então, até ela é representada a figura aqui, ó. Quando a carga elétrica Q se aproxima da carga elétrica, a carga elétrica Q minúscula, tá? A carga de prova se aproxima da carga elétrica Q, que é a carga inicial, ela fica submetida a um campo elétrico criado pela carga elétrica, tá? Pela carga elétrica Q inicial, que pode ser... Vamos olhar aqui mais, fica mais fácil pra nós. Que pode ser de aproximação ou de afastamento. Então, o que nós temos aqui, ó. Se eu tenho aqui uma carga inicial positiva, né? E a minha carga de prova negativa, a minha força vai tender a ir em direção à minha carga de prova inicial, tá? E aqui eu tenho a minha força de afastamento de repulsão no sentido da esquerda. Ó, meu campo elétrico, tá? Meu campo elétrico gerado aqui pra minha direita e a minha força gerada no sentido da esquerda. Se a minha carga inicial é negativa e eu tenho uma carga de prova negativa, tá? Então, vai ser invertido. Por quê? Porque as forças... A força não vai ser da atração, vai ser força de repulsão. Então, nós temos uma força de repulsão aqui pra direita agora. E o nosso campo elétrico vai ser gerado em torno, tá? Na distância entre as duas cargas. A carga inicial e a carga de prova. Se nós tivermos, então, uma carga positiva, tá? Uma carga inicial positiva associada a uma carga de prova positiva, a nossa força também vai ser de repulsão. E o nosso campo elétrico também vai ser gerado fora, de dentro pra fora. Se nós tivermos uma carga inicial Q negativa... Deixa eu subir aqui, senão vocês não vão enxergar. Se tiver uma carga inicial Q, tá? E é uma carga de prova positiva, a minha força vai ser uma força de atração entre elas. Então, elas vão direcionar... A carga de prova vai se direcionar à carga inicial, porque a carga de prova positiva e a inicial é negativa. E o meu campo elétrico também vai ser de aproximação entre elas, tá? A carga Q também sofre uma força elétrica de mesmo módulo. De força elétrica que atua sobre a carga, né? Sobre a carga Q minúscula, que é a carga de prova. Isso ocorre porque ela está submetida ao campo elétrico criado pela carga elétrica de prova Q sobre ela, tá? Então, aqui nós temos um sistema formado, tá ok? Um sistema formado por esse campo, porque ela não é uma situação, ela gira em torno dela. Então, o que acontece em torno dela, tá? Então, observe que nós temos uma carga positiva e uma negativa, então vai haver uma atração entre elas. Havendo uma atração, tá? Nós temos uma perpendicular aqui, que é traçada, para a gente poder estar avaliando. Nós temos aqui o nosso ponto P, né? O nosso ponto pontiforme. E como que ele vai se deslocar? Perceba o que é que eu estou trabalhando com o paralelograma. Então, isso aqui é o vetor resultante, tá ok? Vou colocar um exemplo para vocês agora, tá? Só um pouquinho. Nós vamos ver, então, um exemplo, tá? Já está organizadinho. Eu não falei antes, mas o crédito desse vídeo é da Khan Academy, tá? Então, eu achei que ele era fácil de entender para vocês, é por isso que eu trouxe aqui. Mas a gente vai explicando passo a passo na pochila também, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos uma carga que está provocando um campo elétrico. E nós queremos saber qual é a intensidade do vetor campo elétrico nesse ponto de 3 metros. Portanto, nós temos que o módulo do vetor campo elétrico vai ser K vezes Q, que é a carga que está produzindo esse vetor campo elétrico, sobre a distância ao quadrado. Então, temos que a intensidade do vetor campo elétrico vai ser dada por 9 vezes 10⁹ Nm² por coulombo quadrado, vezes a carga elétrica, que é de 2, e não vamos considerar aqui o sinal positivo. Depois, vamos determinar a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Nós temos 2 vezes nanocoulombs, é 10⁻⁹ Coulombs, sobre R². Lembre-se, esse R é ao quadrado, é 3 metros ao quadrado. Portanto, vamos ter que a intensidade do vetor campo elétrico vai ser 3² é 9. Vamos simplificar com esse 9. Temos m² com m². E temos coulomb aqui em cima, temos coulomb ao quadrado. Portanto, vamos ficar com 2 N·c. O que significa 2 N·c? Se colocarmos uma carga de prova aqui de 1 coulomb, a força eletrostática será de 2 N. Se colocarmos uma carga de 2 coulombs, a força eletrostática vai ser de 4 N, pois a força eletrostática é o campo sobre a carga. Esta é a relação N·c. Agora, qual é a orientação? A orientação do vetor campo elétrico, como essa carga é positiva, nós vamos ter que o vetor campo elétrico vai ser para fora dessa carga, ou seja, vai ter essa direção e o sentido para fora dessa carga. Vamos ver outro exemplo. Vamos voltar aqui só um pouquinho, tá? Que eu quero ver com vocês aqui. Nós não vamos estar desenvolvendo as letras junto, tá? Então, nós não vamos fazer o trabalho completo que o vídeo aqui está mostrando para nós. Nós não vamos colocar aqui N·m² sobre coulomb ao quadrado, tá? Também não vamos colocar o coulomb aqui e nem o metro aqui na distância, tá ok? Então, nós iríamos estar trabalhando apenas com a nossa constante, 10 vezes 10 na nona, 9 vezes 10 na nona potência, vezes 2, sem o micro, tá? O micro são 9 zeros, então nós estaríamos trabalhando, atuando nesse sentido, tá? Então, a milionésima parte do metro, tá? Por isso que é o vezes na menos 9. Então, nós não vamos atuar com as letras juntos no cálculo, nós só vamos pegar a parte numérica. É muito mais simples do que você ficar trabalhando. Nós vamos entender que a nossa resolução de campo elétrico é N·m². Essa é a unidade de medida N·m², mas nós não vamos estar utilizando, tá? Nós não vamos utilizar a expressão de colocar dentro da resolução as letras. Só vamos colocar como medida final, tá ok? Certo? Agora, ele vai dar mais um exemplo que eu acho que é bem interessante, que vai auxiliar vocês na resolução das atividades da sal, tá? Por exemplo, nós temos aqui uma carga de menos 4 microcoulombs e a distância de 6 metros, e queremos saber a intensidade, direção e sentido do vetor campo elétrico nesse ponto. Então, para calcularmos isso, vamos calcular primeiro o módulo. O módulo vai ser dado por K vezes a carga que está produzindo o vetor campo elétrico sobre a distância ao quadrado. Então, em módulo, nós vamos ter 9 vezes 10⁹ N·m² por coulomb ao quadrado vezes 4 microcoulombs e não menos 4. Não vamos considerar esse sinal. A direção e o sentido do vetor campo elétrico vamos determinar depois de fazermos essa conta. Portanto, nós temos 4 vezes 10⁻⁶ coulombs. 4 microcoulombs é 4 vezes 10⁻⁶ coulombs sobre a distância ao quadrado, que é 6 metros, tudo ao quadrado. Então, a intensidade do vetor campo elétrico vai ficar 6² é 36. Simplificando com 9, vamos ter 4 embaixo. 4 podemos simplificar com 4 e vamos ter 10⁹ vezes 10⁻⁶, que vai dar 10³, ou seja, 1.000 m². Vamos simplificar com m², coulomb. Com coulomb ao quadrado, vamos ficar com N·c. Ou seja, temos a intensidade do vetor campo elétrico de 1.000 N·c. Agora, qual é a direção e o sentido desse vetor campo elétrico? Como essa carga é negativa, a direção e o sentido vai ser para a carga negativa. Veja, esse vetor, normalmente, quando está orientado para a direita, nós assumimos que ele seja positivo. Não é o caso, apenas ele está apontando para a carga negativa, porque, por convenção, nós temos que a carga de prova é positiva. Então, haveria o quê? Uma atração da força elétrica. Lembrando que o vetor campo elétrico é a força sobre a carga. Nós temos 10³ N·c, portanto, vamos ter para cada coulomb 1.000 N. Então, revisando, nós temos que o vetor campo elétrico é mais fácil você analisar do ponto de vista modular, ou seja, apenas você calcula o módulo do vetor campo elétrico sem se preocupar com o sinal. Depois que você determina o módulo do vetor campo elétrico, se a carga for negativa, você tem o vetor campo elétrico com a direção e o sentido apontando para a carga negativa. E se a carga for positiva, você vai ter o vetor campo elétrico no sentido para fora da carga positiva. Como os exemplos do vídeo, espero que tenha auxiliado vocês um pouquinho. Qualquer situação, vocês podem estar observando esses exemplos resolvidos também, que ajudam bastante. Como, por exemplo, esse 9, que fala que nós temos duas cargas pontiformes negativas. Então, eu teria o QA aqui negativo e o QB aqui negativo. Elas estão fixas e a uma distância. Então, aqui nós temos uma distância D. O pessoal que ordenou o vídeo ali tinha um R de distância, mas é a mesma situação. Nós podemos usar o D aqui tranquilo. Em ambas, os valores da força elétrica e campo elétrico exercidos mutualmente sobre a carga possuem, respectivamente, as características D. Vamos pensar. A atuação de uma carga negativa A com uma carga negativa B, ela se aproxima ou ela se repulsa? Elas se atraem ou se elas se repulsam? Então, nós já sabemos que elas se repulsam, porque elas têm o mesmo sinal. São dotadas de elétrons aí, então, elas estão se repulsando. Então, poderíamos concluir que pode ser A, A, D e A, E. Agora, nós vamos definir. Lembra que, por convenção, nós colocamos uma carga positiva, por uma convecção, por uma lógica. Como o programa não diz que tem uma carga negativa, nós podemos utilizar a carga positiva para fazer teste. Então, a nossa carga de teste, que é aquele Qzinho, vamos imaginar que nós colocamos ele aqui. O que acontece com essa carga? Se ela é positiva, ela vai afastar, ela vai aproximar ou ela vai inexistir? Porque são essas as alternativas que nós temos aqui. Se a primeira é repulsão, ela pode ser de afastamento, de aproximação ou de inexistência. Se eu tenho uma carga de prova Q, próxima ao campo elétrico gerado aqui, essa carga de prova, como ela é por convenção positiva, e nós temos as cargas iniciais aqui negativa, ela vai fazer o processo de aproximação. Então, a nossa resposta seria repulsão e aproximação, por dedução. Aí, vocês lêem o 10 também, que é explicativo, também é auto-explicativo. E aí, vocês vão fazer a sequência dos exercícios. Se eu não estou enganada, é do 11 ao 16. Espero ter ajudado vocês um pouquinho mais. Fico à disposição. Até a próxima aula. Beijos. Fiquem com Deus.